Nesta semana o tema do Saber Direito é meio ambiente. Você vai aprender sobre políticas públicas, resíduos sólidos, clima e a nova lei da biodiversidade. O curso é com a advogada, doutora e professora de Direito Ambiental Larissa Schmidt. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, especializada na área de Direito Ambiental. Trabalho com a implementação de políticas públicas, especificamente na área de meio ambiente. Políticas estas que a gente vai verificar ao longo das nossas aulas. Tem uma relação muito forte, não só com as normas de Direito Ambiental, mas com normas que normalmente têm um impacto social significativo. Então a minha formação é da área jurídica, eu sou doutora na área de Direito Ambiental. Mas trabalho, como trabalho muito com a implementação de políticas públicas, a gente compreende ou tem um entendimento mais amplo, tanto das questões legais como do estado da arte, da implementação das obrigações que são criadas a partir dessas políticas que normalmente são transformadas em lei por demandas sociais. O que a gente vai ver na nossa aula de hoje, na verdade vão ser duas aulas, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos é muito longa. Ela tem um decreto regulamentador, que é o de 7.404 de 2010 também, que também é muito amplo, tem muito extenso. Então nós vamos trabalhar isso com a primeira parte da Política, a parte geral, e na segunda aula, em sequência, com a parte mais específica da Política, as implementações de logística reversa, certo? Esta Política, como eu já havia feito referência na aula anterior sobre questões internacionais, ela foi fruto de ampla negociação no Congresso Nacional, porque ela tramitou politicamente pelo Congresso durante muitos anos, mais de década, quase duas décadas de tramitação no Congresso Nacional. Talvez por isso que ela tenha ficado uma lei tão extensa, porque há uma tendência nesse caso que sejam inseridas cada vez mais dispositivos e obrigações dentro dos atos legislativos, quando a gente tem uma longa discussão, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós começamos falando anteriormente sobre acordos internacionais. Eu quero situar a Política Nacional de Resíduos Sólidos no âmbito nacional, para dizer que, embora ela seja uma política eminentemente de caráter, obviamente de aplicação apenas no território brasileiro e de interesse nacional, porque aqui nós temos um forte componente de territorialidade, ela está dentro de uma tendência de implementação de políticas, nas quais, ou das quais, a gente pode dizer que o Brasil, no caso de resíduos sólidos, está bem atrás de muitos outros países, menores e com menos condições econômicas que o Brasil, porque a gente não consegue hoje ter índices de reciclagem, de reaproveitamento, de disposição adequada de resíduos, que a lei, na verdade, traz novos conceitos, como de rejeitos. Se nós compararmos com outros cenários, na verdade, o Brasil desconsiderou durante muito tempo a questão, continua desconsiderando a questão dos resíduos sólidos urbanos, e nós temos um desperdício muito, muito grande, e uma quantidade absurda de lixões espalhados, tanto por municípios pequenos, quanto por municípios maiores ou com maior capacidade de resolução do problema. Para vocês terem uma ideia, quando se pensou a elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os ministérios envolvidos, obviamente o Ministério do Meio Ambiente e outros que estiveram envolvidos na elaboração da lei e do decreto, começaram, as pessoas começaram a se dar conta que nós sequer tínhamos no país dados significativos sobre a geração de resíduos sólidos. Então, onde você trabalha, o IPEA tem dados que foram levantados para auxiliar na elaboração da Política e do Plano Nacional, e que indicam que nós temos uma média de mais de 1 kg, em torno de 1,1 kg, de resíduos sólidos de geração por dia, per capita, no país. Isso é muita coisa, primeiro porque esses resíduos não estão separados ou segregados, que é a palavra mais correta da gente utilizar, eles têm uma alta composição de resíduos orgânicos, e dados do IBGE indicam que estariam sendo, que nós teríamos hoje no Brasil, quase 3 mil lixões a céu aberto. Considerando que isso é mais que a metade do número de municípios que nós temos no país, no total, nós temos muitos lixões que indicam que esses municípios não têm sequer uma política adequada de recolhimento e de disposição, porque está tudo misturado. A diferença entre um lixão e um aterro sanitário controlado é que o aterro sanitário controlado recebe resíduos de forma adequada, que já foram separados e que vão para a disposição final, só que no que efetivamente não tem aproveitamento econômico. Hoje, o IBGE indica que em menos de 30% das cidades, o lixo vai para aterros sanitários, mas não necessariamente aterros sanitários controlados. Se você tem algum grau de segregação hoje no Brasil com relação a isso, Brasília é a capital do nosso país, nós não somos um exemplo positivo com relação à implementação de segregação de resíduos que está ainda no despertar, no começo de implementação e temos um dos maiores lixões a céu aberto, com problemas muito sérios, muito próximos aqui da esplanada e que é um dos maiores lixões da América do Sul. O país, hoje, segundo dados do IPEA, estaria perdendo cerca de R$ 8 bilhões anuais pela falta de aproveitamento econômico via reciclagem, compostagem ou de reaproveitamento em geral dos resíduos sólidos. Então, além de nós termos a questão do impacto ambiental, a questão da falta de consciência social, da falta ou da inação do poder público, eminentemente dos municípios, para assumir suas obrigações estabelecidas na lei, nós temos uma perda econômica significativa com relação a isso e que precisa ser revertida e terá que ser revertida porque a lei está aí com as novas obrigações. Do ponto de vista da composição, é interessante a gente pensar que quando você faz uma política de resíduos sólidos, a primeira coisa que você quer saber é que tipo de resíduos sólidos que vão ser regulados, quais são os conceitos de resíduos, quem são os atores que vão estar envolvidos nesse processo. E nós temos hoje um percentual muito alto de lixo orgânico na composição geral dos resíduos sólidos urbanos porque não há uma cultura de reciclagem e o Brasil ainda engatinha em algumas áreas de reaproveitamento. Nós temos exemplos, por outro lado, muito positivos. O Brasil é um dos, que tem um índice de reciclagem, por exemplo, de alumínio com o índice mais alto do mundo, com índices mais altos que o do Japão, por exemplo. Os japoneses não conseguem entender como é que nós conseguimos reciclar, tem um percentual de quase 100% de reciclagem de latas de alumínio. Nós temos envolvido nesse processo aí, talvez, um ator que nós não tenhamos no Japão, que é um ator significativo dentro da cadeia de reciclagem da latinha de alumínio, que é o catador. E que isso faz com que esse índice suba muito significativamente. Alguns resíduos têm maior ou menor índice de reciclagem e, na verdade, a participação na coleta seletiva formal, formal porque é aquela estabelecida por políticas públicas hoje, na reciclagem total hoje no Brasil, seria no índice de menos de 18% por informações do IPEA. E ainda acho que é um dado bastante positivo que a Lei nº 12.305 tende a, ou deveria, resolver. Então, a lei foi gestada, obviamente, no âmbito do Governo Federal, mas ela divide as obrigações de uma forma muito clara. E o Governo Federal hoje está numa situação de cobrar dos governos municipais a sua responsabilidade, ou o cumprimento das suas responsabilidades, que começam inicialmente pela elaboração de planos ou planejamentos. Hoje, pode-se dizer que menos de 40% dos municípios brasileiros sequer elaborou um plano municipal de resíduos sólidos. O plano que envolve a coleta seletiva, conscientização, ateus sanitários, não é nem a execução do serviço, é o planejamento do serviço. E nós não estamos ainda com a implementação desses planos, com a elaboração desses planos, ainda nem na metade do caminho. A perspectiva dos gestores de política pública com relação a isso é que o Brasil precisaria de alguns anos, em torno de 20 anos, para ter um cenário favorável de implementação da lei no ritmo que está. Então, do ponto de vista de situação política, de situação fática, essa é a situação que a gente tem hoje no Brasil. O mercado, inclusive, de resíduos de reciclagem, ele teve um aumento muito grande. E a gente percebe que há, inclusive, muitos atores privados estrangeiros, ou muitas empresas que têm interesse hoje nesse mercado, que ele, na verdade, é muito lucrativo. A dificuldade que a gente tem de implementação das regras e da política nacional de resíduos sólidos é que ela cria obrigações setorizadas e obrigações individualizadas para todo mundo. O artigo 225 da Constituição fala, na verdade, que nós temos todos o direito ao meio ambiente saudável, mas que é obrigação de todos ter uma participação na preservação deste ambiente. O capítulo 225 estabelece um direito dever. Esse direito dever, no caso da política nacional de resíduos sólidos, se traduz em obrigação para todo mundo, para a sociedade civil, para os setores privados, por exemplo, com regras específicas de logística reversa, que nós vamos falar mais adiante, e começa pelo poder público, que é o organizador da casa. Os princípios da lei, eles estão pautados em regras que a gente já conhece de direito ambiental, como os princípios de prevenção, de precaução e do poluidor pagador. Todavia, a lei trouxe, pela primeira vez, no âmbito do direito nacional ambiental, alguns princípios específicos que são novidade dentro das outras políticas que a gente já conhecia. Então, a prevenção, que é um caso que está presente em outras legislações, que veio dos acordos internacionais, das declarações internacionais, como, por exemplo, da Rio 92, onde você tem lá os princípios de precaução ou de prevenção, dependendo do tipo de convenção ambiental, e que significa que, se eu tenho resultado conhecido, do ponto de vista de dano, eu tenho que tomar providências e internalizar essas providências, para evitar que esse resultado danoso ocorra. Já o caso da precaução, juridicamente, a grande maioria dos autores o define, como aquele princípio que deva ser aplicado no caso de possibilidades ou de riscos que envolvam possíveis danos ou danos não necessariamente tão conhecidos e que, justamente por causa disso, nós temos que tomar medidas precautórias para que se possa evitar o dano. O princípio do polo do apagador também está presente aí, que é a internalização do custo ambiental por parte do setor produtivo. Então, custos ambientais não podem ser socializados, eles devem ser internalizados para quem tem o bônus do processo produtivo, para quem ganha no mercado. Então, quem circula com as suas mercadorias, eu coloco um produto ou serviço no mercado, tem que internalizar o ônus ambiental também. Então, neste caso, o princípio do polo do apagador vai se refletir na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em ônus de que, inclusive, de reciclagem, de retorno ao processo produtivo no caso de reaproveitamento. E parece que a gente tem um questionamento já no início agora da discussão dos princípios. Efetivamente, você tem o alumínio, você tem ferro e a gente pode até começar a responder a pergunta dizendo o contrário, que o menor índice de aproveitamento de reciclagem é o plástico. O plástico não é, em tese, um resíduo de natureza contaminante. Todos os resíduos, por outras legislações, por exemplo, as pilhas e baterias que já foram regulados, inclusive por resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, imputaram à fonte geradora a sua responsabilidade para que ela não possa descartar isso no meio ambiente e tenha que trazer isso de volta para o processo produtivo. Então, embalagens de óleo, baterias de celulares que são impactantes e que podem causar, que têm risco de contaminação, elas já tinham uma regulamentação e a lei só reforçou isso. Aí você chega para outros tipos de resíduos, como é o caso do plástico, que em si não tem uma natureza de contaminação. Não quer dizer que esse ou outros, por exemplo, a garrafa PET, não cause impacto ambiental. Então, a lei trabalha com o conceito de impacto ambiental também para inserir resíduos que antes não estavam previstos na legislação nas obrigações de reciclagem, reaproveitamento, etc. A gente tem uma natureza específica do plástico, de uma dificuldade de reutilização. Nós temos a discussão hoje, por exemplo, das sacolas plásticas nos supermercados em São Paulo, que depois de muita discussão que envolveu o setor privado, supermercados, a comunidade em geral, o PROCON, que foi um dos atores significativos nessa discussão, ações judiciais nas quais o setor produtivo buscava uma isenção de responsabilidade. se caracterizou, se culminou, no caso da legislação estadual de São Paulo, uma obrigação muito clara de redução de consumo das sacolas plásticas, que justamente é um tipo de plástico com baixo potencial de aproveitamento para reciclagem. não quer dizer que ele possa ser utilizado, por exemplo, em outros processos, por exemplo, de combustão, porque é um resíduo altamente energético, que a lei também considera uma possibilidade para reaproveitamento final de resíduos, desde que eu não tenha outra possibilidade econômica, que a gente vai entender a cadeia principiológica e, além disso, como a lei está funcionando. Então, o plástico, sem dúvida nenhuma. E a gente tem um outro resíduo, que são os resíduos orgânicos. O nosso lixo, por exemplo, se nós quiséssemos hoje, nosso lixo doméstico, resíduos domésticos, utilizá-los para combustão e produção de energia, eu tenho uma grande dificuldade, porque ele é todo misturado. Como eu não tenho segregação anterior, o percentual de umidade que está presente no resíduo final, faz com que eu tenha baixa possibilidade de combustão. Então, eu também hoje não consigo ter um aproveitamento econômico ou para geração de energia por queima, por causa da característica. Ou seja, o grande desafio hoje da implementação da lei do resíduo doméstico é saber como cada cidadão na sua casa separa o resíduo. E o processo de educação de informação tem que ser muito básico, porque as pessoas, em geral, não conseguem nem entender a diferença do resíduo seco, aquele que é reaproveitável, que são os restos de embalagem, por exemplo, do resíduo úmido doméstico e aquele que sai do processo de fabricação de alimentos e de cozinha, etc. Então, esse é o cenário que a gente tem desses resíduos. O princípio de desenvolvimento sustentável, que também está listado nessa lei como princípio, faz com que eu tenha uma aplicação bastante extensa das obrigações da lei, porque é a primeira vez que uma legislação específica aborda a questão do desenvolvimento sustentável como princípio. A Constituição Federal, no artigo 225, cita o desenvolvimento sustentável, mas não necessariamente é uma divergência doutrinária e o classifica como princípio. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos determina justamente o desenvolvimento sustentável como um princípio de aplicação da lei, porque ele vai estar junto com um outro princípio, que é o princípio da ecoeficiência, ou seja, passa-se a ter um reconhecimento de bem econômico e de valor social para os resíduos que devem ser reutilizáveis e reciclados dentro de uma ótica de um viés econômico. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao contrário do que muita gente imagina, ela tem uma característica muito forte na área econômica. Então, você tem uma interferência, uma mudança de padrão que ocorre a partir da aplicação, principalmente nas cadeias produtivas, com os sistemas de logística reversa, que impactam significativamente os setores produtores, que passam a ter uma responsabilidade estendida do começo até o fim da cadeia, ou seja, da geração do produto até o resíduo final. Além do mais, a lei cita como princípio a cooperação entre o poder público, o setor empresarial e todos os setores da sociedade. Isso não é chover no vazio do ponto de vista legal, porque esse princípio dá margem, posteriormente, a que setores privados, não necessariamente listados, geradores de determinados resíduos listados na lei expressamente, venham a ser cobertos ou atingidos pela lei em formato de acordos assinados de cooperação. A lei da política de resíduos sólidos é muito ampla, mas ela lista determinados resíduos que estão sujeitos a determinadas obrigações e não é clara do ponto de vista de listar todos os tipos de resíduos possíveis, mas ela é muito sábia no sentido de dizer que a cooperação entre o poder público e o setor empresarial vai dar margem à criação de novos conceitos e, inclusive, de novas obrigações. Então, ela trouxe, ela conseguiu trazer, como é o caso do plástico, como é o caso de lâmpadas fluorescentes, como é o caso de embalagens de medicamentos que não estão listados aqui, que, em princípio, podem não ter um potencial de contaminação, ela trouxe para o sistema através, por exemplo, da aplicação de princípios da cooperação. Ainda, ela cita o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e isso vai ser importante para a aplicação da política pública e também para a dosimetria, digamos assim, das questões econômicas. Hoje, os setores, os diversos setores que têm produção de embalagens específicas, eles tiveram que quantificar o ônus dessa reutilização, dessa reciclagem, dessa disposição adequada, que não necessariamente estava no cômputo do seu processo produtivo. E aí, você entra dentro dessas questões de proporcionalidade e de razoabilidade e, por fim, ainda também, de respeito às diversidades regionais. O Brasil é um país continental. As políticas públicas são formuladas a partir de Brasília e você, em regra, tem as mesmas disposições para serem aplicadas do mesmo modo em todo o território nacional. Acontece que em resíduos sólidos, nós temos características diferentes. A grande maioria dos municípios brasileiros são municípios de pequeno porte, que têm mais dificuldade de resolver os seus problemas em função das questões estruturais e de falta de pessoal que a gente conhece. A lei fala do respeito da diversidade regional como um princípio também. Por quê? Por exemplo, um dos institutos que está previsto na lei é o Instituto de Consórcio Intermunicipal, que deve ser utilizado, ou que pode ser utilizado, para resolução de problemas regionais na gestão de resíduos sólidos. Então, quando você tem municípios próximos, eles efetivamente podem se utilizar desse instrumento de consórcio. Hoje, o Brasil tem inúmeros consórcios municipais e que podem ser constituídos para outras finalidades, mas também só para essa finalidade, para a resolução do problema, para a otimização dos resultados com relação ao recolhimento e disposição adequada de resíduos. Ocorre que este cenário, por exemplo, de consórcios intermunicipais, são muito mais factíveis nas regiões sul e sudeste do Brasil. Eu tenho regiões, por exemplo, de estados do nordeste, de municípios da Amazônia, que eu tenho 500, 600, 700 quilômetros de distância entre um município e outro. E aí a lei entra justamente falando do respeito à diversidade local e regional, porque existem institutos ou regras da lei e do decreto que eu não consigo aplicar necessariamente da mesma forma para o município da Amazônia e para o município da região sudeste. Então, houve esse cuidado com relação a isso, porque os grandes implementadores da legislação de resíduos sólidos são os municípios brasileiros, que vêm reclamando há muito tempo da sua falta de recursos, da sua dificuldade de implementação e que têm resistido muito fortemente à implementação da lei porque alegam que não estão recebendo o auxílio ou o apoio suficiente do governo federal para isso. Acontece que essa obrigação não dependia, obviamente, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dissesse que o município deveria dar conta adequadamente dos seus resíduos, mas agora está claramente determinada. E os objetivos da lei estão estabelecidos também na lei como um misto que envolve objetivos a serem alcançados pelo setor público, mais na área de planejamento, pelo setor privado, na área de execução e de implementação de questões de reciclagem, de reutilização e também pela população em geral, que é um ator significativo dentro do processo de implementação da lei. Um dos principais objetivos da lei é a redução do volume e periculosidade de resíduos. Existem já municípios no Brasil que editaram, que publicaram leis municipais, que apenas hoje são responsáveis, que é o objetivo da lei, pelo recolhimento do resíduo doméstico. Então, shopping centers ou outros estabelecimentos, pelas regras novas, eles têm que estar aptos a resolver os seus problemas de resíduos. ele pode contratar, ele pode ter uma outra forma. Existem shopping centers hoje, por exemplo, dois shopping centers em São Paulo, que fazem compostagem dos seus resíduos orgânicos no telhado do shopping. A gente tem outros exemplos significativos. Na área de resíduos de construção civil, existem obras hoje de algumas construtoras no Brasil que têm a geração de resíduo praticamente zero, ou seja, você não tem retirada de entulho da obra, porque há um processo de quase total aproveitamento dentro da própria obra do resíduo de construção civil, que é um setor também abrangido pela lei e que tem regras bem específicas, já muito claras e que são estabelecidas normalmente nos processos de licenciamento ambiental cobrados pelos órgãos estaduais. Um outro objetivo da lei é incentivo à indústria de reciclagem. Aí, talvez nós tenhamos uma dificuldade maior de implementação, porque o incentivo aí, ele teria que ser um incentivo fiscal, financeiro para a reciclagem. Há uma reclamação muito grande hoje do setor de reciclagem com relação ao ônus tributário do seu processo produtivo, porque o processo produtivo da transformação do resíduo é pegar alguma coisa que já foi produzida e transformá-la em outra coisa. Este material, este objeto que já foi produzido, já foi tributado. E há uma nova incidência de tributação para o processo dessa segunda transformação que não recebeu, não teve ainda nenhum incentivo do ponto de vista fiscal do governo federal, embora existam alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. E, ainda como objetivos, que a gente pode citar, as atuações concatenadas de cooperação entre o setor público e o privado, que é um dos princípios que está elencado na lei, e o estabelecimento de um sistema novo, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, o CINIR. O CINIR está sendo implementado pelo Ministério do Ambiente e vai ter que receber informações de todos os municípios brasileiros. Vocês lembram que no início da aula eu fiz referência que, quando o governo começou a elaborar a lei, ele não sabia, não tinha noção de dados quantitativos de geração de resíduos. Então, o CINIR vai servir para isso e os municípios vão ter que prestar esses dados gradativamente para a quantificação e planejamento de políticas públicas. E, nesse momento, a gente fecha os objetivos e pode, inclusive, abrir um espaço para uma pergunta. Queria saber o que é o princípio do presitor recebedor. Ah, obrigada. Essa é uma pergunta excelente, porque, na verdade, acabei não citando isso na lista dos princípios. A gente citou o princípio da prevenção, o princípio da precaução, do poluidor pagador, da ecoeficiência, da articulação entre o poder executivo e o setor privado como forma de cooperação e como forma de criação de novas obrigações. Mas, acabou, falamos do desenvolvimento sustentável como princípio, acabamos não citando o princípio do protetor recebedor, que está previsto nessa lei como uma novidade dentro do direito ambiental brasileiro. Assim como nós temos o poluidor pagador, o princípio do protetor recebedor, ele tem a mesma lógica, como do usuário pagador lá no sistema de gestão de águas, em que eu tenho uma responsabilidade imputada para o processo de logística reverso, ou seja, o processo produtivo, no sentido de que o resíduo possa ser retornado para o processo produtivo. Então, esse princípio respalda a obrigação de que, mesmo um resíduo que não seja contaminante, por exemplo, ele tenha que retornar ao processo produtivo e você tenha uma proteção desse sistema de retorno. Quem estabelece as regras gerais, obviamente, são o poder público. Mas, como é o setor privado que entende do seu processo produtivo, ele vem mostrando, demonstrando a sua capacidade para o executivo e concordando e até sugerindo e assinando acordos, que são os acordos setoriais, que já temos alguns firmados e anuídos, e que passam a ter praticamente, a gente pode dizer, força de lei, porque vinculam esses setores no âmbito do protetor recebedor ao sistema de logística reversa também. Mas, a gente não pode ir adiante na lei sem falar da hierarquia de ações de manejo. Toda lei foi estruturada em cima de uma espécie de pirâmide invertida em que eu começo com a não geração de resíduos, com a redução, a reciclagem, o tratamento e a disposição adequada de rejeitos. Eu vou repetir para a gente entender, porque isso tem uma ordem lógica. A lei está toda escorada numa lógica de que eu tenho que ter não geração, ou seja, evitar a geração de resíduos, redução de resíduos, reduzir o máximo a geração dos nossos resíduos, tanto em âmbito doméstico como em âmbito industrial, reutilização quanto possível, reutilização é usá-lo novamente. E a reciclagem, que é o reaproveitamento ou a transformação, que vem depois da reutilização. O tratamento, por exemplo, existem alguns resíduos que precisam ser tratados em função da sua característica de contaminação, ou que precisam passar por um processo de transformação, que são os tratamentos específicos, porque eles não podem ser dispostos, por exemplo, num aterro comum. E, por fim, a disposição final adequada de rejeitos. A lei mudou substancialmente um conceito que nós tínhamos de resíduos sólidos, e alguns setores empresariais demoraram um pouquinho a entender o impacto que isso tinha para os seus negócios. A lei diz claramente que eu posso fazer disposição final de rejeitos, e não disposição final de resíduos. Isso quer dizer o seguinte, o resíduo ainda é aquele material que eu tenho um grau qualquer de aproveitamento econômico. O rejeito é o que sobra, a escória de um processo de incineração, ou um resíduo que é um contaminante que precisa ser disposto adequadamente, de uma forma contida, mas não existe possibilidade legal, legal hoje, de eu ter um lixão ou um aterro sanitário que eu leve, inclusive, para esse aterro, não é só lixão, aterro sanitário, resíduos que têm o potencial de aproveitamento econômico. O que a gente faz hoje é enterrar resíduos. O que a lei está dizendo é que eu só vou poder fazer o aterro de resíduos. Ou seja, se eu tenho resíduo úmido que pode ir para a compostagem, ele não pode ser objeto de disposição inadequada, não pode ir para aterro. Isso mudou, por exemplo, a legislação, algumas leis como o Código de Mineração, que é uma lei ordinária também, e que o rejeito da mineração, pelo Código, era tudo que era excluído da utilidade do produto final da mineração. Então, se eu tenho a mineração de ouro, por exemplo, que eu tenho menos de 1% de resultado final, tudo aquilo era tratado como rejeito, na qual a indústria não dava aproveitamento econômico. Só que aquele rejeito, assim como esse outro doméstico, virou resíduo. Como resíduo eu tenho que aproveitar economicamente e não pode ir para aterro, a lei criou um ônus significativo, inclusive para esses outros setores, do ponto de vista de aproveitamento. Então, a regra é essa. Então, quer dizer que eu não posso colocar nada em aterro sanitário? Nós temos duas situações hoje no Brasil com relação a esse conceito. Nós temos um passivo significativo. Qual é o nosso passivo? Nossos quase 3 mil lixões estabelecidas, distribuídos aí nos municípios brasileiros, que, pelo tipo e característica do resíduo, provavelmente a melhor forma de resolução seja um aterro sanitário controlado. E eu tenho a situação de daqui para frente, na qual a implementação correta da política de resíduos sólidos diz que esses aterros vão ter que ser minimizados e vão ter que ser utilizados o mínimo possível. Por quê? Porque a lógica de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada de rejeitos determina que seja feito dessa forma. E, afinal, essa lei vale para quem? Quem são os geradores? Para quem? Eu disse até agora que ela vale para todo mundo, mas vamos conceituar isso melhor do ponto de vista legal. Gerador, para a lei, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, seja direito público ou privado, que produza resíduo por meio de suas atividades, incluindo a questão da construção civil e considerando-se também o consumo. Então, o setor de construção civil, embora tenha regras próprias, resoluções específicas que determinam forma de reaproveitamento hoje de resíduos de construção civil, está abrangido no contexto, no conceito de fonte geradora. Como a responsabilidade dos resíduos hoje está imputada à fonte geradora, eu tenho que ter início, meio e fim do processo, para que, no final, eu tenha uma destinação ambientalmente adequada ou correta dentro daquele critério, daquela pirâmide de utilização que eu citei para vocês. A disposição final, adequada, a lei conceitua como uma distribuição ordenada de rejeitos em aterros, que a gente explicou que é diferente de resíduos. E a lei tem várias outras definições de áreas contaminadas que lista especificamente setores que são abrangidos pela lei. Por exemplo, pilhas e baterias que já existiam, resolução do Conama, determinando o seu recolhimento. Pneus, que é um caso à parte, bastante singular, porque, nesse caso, inclusive, a gente pode citar um exemplo de por que nós temos uma normatização específica para pneus no Brasil. O Brasil esteve envolvido, neste caso de pneus inservíveis, numa discussão, inclusive, na OMC, porque, alguns anos atrás, a União Europeia publicou uma norma, uma diretiva da União, determinando que pneus inservíveis não poderiam ser mais dispostos em aterros ou não poderiam ter mais as destinações que antes eram permitidas. Um dos países do mundo que mais tem consumo de países de pneus de segunda mão é o Brasil. E, por alguma, por essas razões e por outras também, o Brasil começou a ser um grande importador de pneus que passavam por processos de reaproveitamento para a reutilização. por que esses pneus estavam aptos a isso? Porque as regras de segurança para a utilização de pneus na União Europeia são muito mais restritas que as nossas. Então, o tempo de vida útil deles lá, do pneu, é muito menor que o nosso. E aí, mandavam, despachavam os pneus para cá, via Uruguai, etc. E se criou uma situação, uma discussão tão grande que envolveu o IBAMA, Receita Federal, ações judiciais que buscavam liminares para liberação das cargas de importação de pneus sob a justificativa de que não existia norma proibitiva para isso, existiam apenas atos administrativos infralegais que não sustentariam a restrição da importação. E toda essa celema que durou mais de 10 anos culminou numa decisão do órgão de solução de controvérsias da UIC dizendo que não estava muito claro para a UIC se isso era relevante para o Brasil porque o Brasil sustentava do ponto de vista do executivo que a entrada de pneus no Brasil tinha um problema de saúde pública como a dengue, tinha um problema de segurança, de problemas ambientais, mas o judiciário brasileiro costumava, por meio das liminares, liberar a importação de cargas. Nesse sentido, foi provocada pelo governo uma ação declaratória no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo analisasse, vejam aqui, a gente está falando do Supremo Tribunal, da lei de resíduos, mas eu estou fazendo referência só ao caso de pneus, justamente para saber por que ele foi parar nessa lista aí da lei de resíduos sólidos. E a discussão no Supremo Tribunal Federal, inclusive mediante audiências públicas, era se a regra do artigo 225, a norma 225 da Constituição Federal, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, etc., era uma regra de princípio fundamental do ponto de vista ambiental que pudesse efetivamente tornar clara essa proibição. O que aconteceu em decisão do Supremo que ele fala que direito, pela primeira vez, direito ao meio ambiente saudável é um princípio fundamental. E nesse sentido, se tem uma decisão clara que depois é levada lá para a Organização Mundial de Comércio para dizer, olha, está muito claro para a gente que a gente tem que ter uma obrigação de restrição de importação de pneus usados. Mais tarde, isso vem para a analista da Política Nacional de Resíduos Sólidos como um dos resíduos que tem que estar adequado ao processo de logística reversa. Nesse sentido, existem outros resíduos, mas a gente pode, inclusive, ouvir outra questão para pautar nessa discussão. Gostaria de saber qual é a diferença entre resíduo e rejeito. Bom, na verdade, a gente acabou fazendo uma citação de resíduo e rejeito e é importante ficar bem claro que resíduo é aquilo que ainda detém o potencial de aproveitamento econômico, que pode ser, inclusive, aproveitamento energético, a lei permite essa possibilidade. essa possibilidade. E rejeito é aquilo que não tem mais nenhuma forma de aproveitamento dentro do processo produtivo ou por alguma outra forma, porque quando a gente fala dentro do processo produtivo, pode ser, inclusive, por exemplo, uma cooperativa que seja contratada, que seja financiada por quem precisa fazer essa reciclagem, isso a gente considera que ainda é uma extensão do processo produtivo e se eu chego a um estágio que eu não tenho, que eu consigo constatar que eu não tenho aproveitamento econômico, aí, efetivamente, eu chego a um conceito de rejeito e só este poderia ser destinado a terro sanitário. Do ponto de vista, por exemplo, de plásticos, que eu tenho uma gama enorme de produtos que têm características físico-químicas muito diferentes, quase, quando a gente questiona o setor desse responsável pela produção, não existe praticamente nenhum tipo deles que não possa ter algum tipo de reaproveitamento econômico. A dificuldade hoje é que eu estou tratando os meus resíduos como rejeitos, a gente tem que inverter, tem que tratar os resíduos com um caráter de aproveitamento e rejeito aquilo que realmente não posso aproveitar de nenhuma forma. Bom, respondida a questão, a gente segue com a nossa listagem das resíduos que estão listados na lei. Nós falamos das pilhas e baterias, falamos do caso dos pneus, que inclusive teve essa situação longa que envolveu o MC, que envolveu o STF, até ter uma declaração do STF com relação à importância desse assunto. E vou seguindo para outros resíduos que estão listados na lei. óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. Hoje, nenhum posto de combustível pode deixar de recolher essa embalagem, nem tampouco o óleo que sobra, porque isso volta para o processo produtivo. Algumas cadeias, como é o caso de óleos lubrificantes e de pneus que a gente citou, elas estão muito bem estruturadas do ponto de vista da logística reversa. O que é a logística reversa? Trazer de volta para o processo produtivo aquilo que sobraria, o que eu mandaria para um resíduo, para um lixão. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz mista. Estas lâmpadas que a gente utiliza muito na nossa casa precisam ter um aproveitamento econômico. Tecnicamente, isso é perfeitamente possível. A gente cai num problema hoje que é o problema de recolhimento, que é o problema geral de aplicação da lei, que é justamente a dificuldade que eu tenho de mover cada pessoa nesse país a fazer a sua parte com relação à separação de resíduos sólidos, certo? E não colocar isso no lixo comum. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes, com certeza, se a gente for fazer um levantamento de quantos carregadores de celular, etc., a gente tem na nossa casa, que vão se tornando obsoletos, porque por uma questão de mercado nenhum deles pode ser aproveitado pelo telefone seguinte, por exemplo. Então, está listado na lei e sujeito à questão de logística reversa também. Esse setor está se estruturando e já existem formas de recolhimento específicas, mas ainda não são ações tão claras. O que o governo tem negociado, por exemplo, nos acordos setoriais é buscando que, não obstante as questões de interesse mercadológico, se haja uma menor produção de resíduo no final, ou seja, que eu tenha um carregador, traduzindo, um carregador que eu possa utilizar em diversos telefones ou que ele seja, que ele tenha uma vida útil mais longa. Embalagens de agrotóxicos, que o Brasil é um dos campeões mundiais de utilização de agrotóxicos, nós vemos os levantamentos que demonstram que, na verdade, a gente tem um excesso de utilização desses produtos no Brasil, que acaba se refletindo na nossa alimentação, mas a responsabilidade está definida na legislação específica de agrotóxico, que tem mais de uma década, e já está reforçada pela lei. O que se cobra desses setores? Hoje, pelo controle de notas fiscais, talonários fiscais, há um rastreamento claro do começo e do fim da cadeia da embalagem de agrotóxico. Então, o produtor, quando ele usa lá na lavoura, ele tem que retornar para onde o setor, para a loja, para o comércio onde ele adquiriu, e isso volta para a indústria. Até porque a gente tem um problema com essas embalagens. Por serem contaminantes, porque o plástico é, diferentemente do vidro, ele fica contaminado com o produto. Então, ele não pode ser reaproveitado para processos comuns. Então, ele tem que, neste caso, voltar obrigatoriamente ou para a indústria, que vai dar uma finalidade específica, ou para alguns tipos de reaproveitamentos muito específicos que não permitem o contato ou a interação com o ser humano. E, por fim, a lei faz uma previsão de quem, para quem ela se direciona, que são as embalagens em geral. Bom, a gente já citou todas as específicas e nós agora chegamos nas embalagens em geral que são todas as outras. Então, na verdade, qual é a interpretação que a gente faz aqui? A lei se aplica para todos os setores e para as outras, de todos os tipos de embalagens. Aí, hoje nós temos setores tentando entender nos seus processos produtivos como é que eles se resolvem entre eles do ponto de vista da cadeia produtiva. Se a gente pegar uma geladeira, por exemplo, ela está dentro do conceito de eletroeletrônico, só que ela tem um componente alto grau de componente de plástico, de vidro, de ferro, etc. E aí, o setor produtivo específico do eletroeletrônico não quer arcar, por exemplo, com o custo dos demais resíduos que sobram, que compõem a geladeira e o processo está em discussão dos acordos setoriais. Mas, para encerrar, para a gente entender esse bloco inicial da lei, da política nacional de resíduos sólidos, que como eu disse para vocês, é muito ampla, a gente listou esses resíduos todos, as pilhas de baterias, pneus, óleos, lâmpadas fluorescentes, produtos elétricos e eletrônicos, embalagem de agrotóxicos e embalagem geral, que são setores sujeitos a trabalharem especificamente do seu processo produtivo, além, obviamente, dos resíduos sólidos domiciliares, que são um dos objetos principais da lei. E, sobre esse assunto, a gente volta na próxima aula para dar continuidade a entender o processo de implementação da política nacional de resíduos sólidos. Obrigada, eu sou Larissa Schmidt, advogada e especialista na área de direito ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com e-mail.com